Ok, ok! Adriana Bombom teria assediado um galã da novela Flor do Caribe. Mas será que ela vai arrancar uma confissão dele? Seguinte, galera, hoje o Bombando, que a Adriana Bombom, está simplesmente assim, olha, vermelho e preto, pretinho, flamengo. E olha que eu acabo de encontrar aqui nesse evento, nosso amigo Bruninho, que é flamenguista doente, doente, eu fiquei sabendo que ele é doente. Amado, eu sou, lógico que eu sou, meu, ganhou, eu sou. Sem vergonha. Agora, Bruninho, deixa eu te falar, a novela está bombando, né, você chegou com tudo aí. E agora o seu personagem gosta de mulheres mais velhas, gente. Agora eu acho que dá pra mim. Será? O personagem gosta de mulheres mais velhas, então, na vida real, como é que é o Bruno, assim, namorando? Tem idade? Não, não tem idade, mas atualmente ela é mais nova do que eu, né, então é só no personagem que rola esse negócio de mais velho. Não creio! Mas eu tô amarradão, tô namorando, feliz da vida. Se eu não tivesse, talvez, né, bombom? É, exatamente, porque ele é fiel, tá certo, é isso mesmo, amado. Ó, viu, gente? Ai, que ódio dela. Aceita! Se você não tivesse namorando, assim, e se uma mulher mais velha, assim, te atraísse... Eu! Você deixaria rolar ou deixaria com que o preconceito, que as pessoas, sei lá, que sabe que ninguém fala demais, né? Fala demais, né? Nossa senhora! Não, pega uma coroa, nada a ver! Não, mas isso não tem nada a ver, idade não influencia em nada. A gente tem que seguir o coração, esse coração bater mais forte, vai fundo, que ele, na maioria das vezes, ele tá certo. Ai, que lindo! E hoje em dia, assim, com esse personagem, a mulherada mais velha, tipo assim, quando você sai na rua, fica andando mais em cima, assim, claro que a gente sabe que a garotada geral dá mais em cima, mas com o seu personagem, enfim, a mulherada hoje, as coroinhas que fazem comida boa. Pois é, não, mas é que o personagem, ele tem esse charme, né? Porque ele é pescador, ele é mais novo, garotão, ingênuo, mas ao mesmo tempo ele é bem homem, ele sabe exatamente o que ele quer, então a mulherada curte bastante isso, né? Ele é bem homem, então a mulherada... Ai, que delícia! Ela paga um pouquinho de pau, né? Paga, né? Como eu agora tô pagando. Eu também! Porque, gente, eu tô entendendo. Vamos terminar nossa matéria aqui, deixa ele comigo que hoje a festa é nossa. Tchau!